Meu Deus, isso aqui, o que é isso? O que é isso? Ah, não passa aqui Vou ficar enroscado Vai ficar enroscado aqui Meu Deus do céu Falei que ia ficar enroscado Vai Vai ficar só Mas daqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora? Cara, será que esse negócio é? Essa roda é real, peguei da boa esperança De Belém do Pará, Otamira Mas passa por aqui Choba desse busão, mas não passa aqui Nem a pau, caramba, como é que eu vou passar isso aqui? Tração 4x4 Como é que eu vou passar com essa choba aqui? Tchau Tchau Ah, não vai mesmo Vou chamar um guincho aqui Vou chamar um guincho aqui Pra tirar esse busão daqui Porque ele não sai não Nem ferrou não sai daqui Pega a frente aqui A traseira A roda vai ficar no ar Nem a pau que eu passo aqui Um caminhão pode ser Porque é mais curto A frente aqui pode até passar Mas o busão não vai passar não Vou chamar um guincho aqui Pera lá, botar um jajai Eu vou chamar um guincho pra tirar o busão daqui E pegar outro busão pra levar o pessoal embora Acho que é aqui, se eu não me engano Vou pôr aqui pro... Não, não é lá na... Não é aqui ainda Caramba Cadê o negócio? Cadê o tobogã? Aqui, ó Aqui que eu risquei O ônibus não passou aqui não Assim, ó O ônibus não passou Não foi Ah, o caminhão passou O ônibus não passou Não passei Não foi É, o caminhão passou, mano O ônibus não ficou preso ali Não passou de jeito nenhum É isso que eu queria ali Não passei com o busão O caminhão foi Ficou travado ali assim no tobogã Ficou a frente enroscado dentro da parte da subida E trazendo enroscado na outra Não saiu Não passou